E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Hortas e Jardins. Vou mostrar para você aqui. Vem cá, Daniel. Vem cá, Daniel. Vou mostrar para você. Olha que bacana aqui. Tem pé de ameixa, né, Daniel? Estou vendo. Pé de ameixa. Aqui é pitanga, Daniel? É pitanga. Pitanga. Vamos ver se está cheio da pitanga. É pitanga? Sabe que é pitanga? Cheio da pitanga. Não é pitanga, não? Vai ser outra fruta, né? É. Aqui é ameixa. E aqui eu quero mostrar para vocês, mais uma vez, o pé de café. Gente, olha que bacana. Daniel, mostra o café ali, o grão do café. Ô, Daniel, que região que você é? Que região que você é? Eu sou lá de Pernambuco, lá de Olinda, Pernambuco, lá. Tinha, sim, café? Tinha, tinha pração de café. Tira um grãozinho aí para ver. Tinha pração de café. Assim já está pronto para colher? Não, aqui é a catira e põe para secar. Ele não está pronto ainda, não? Não, não. Ele está maduro. Ele já está pronto para recolher. Para colher aqui e vou para secar para poder, né? E como que faz? Explica aí como é que faz esse... Esse grão põe só para secar. Depois tem um... Tem um batedor para bater, né? Um... Como é que é? Um... Socador. Um socador para socar, para tirar, para tirar a casquinha. Depois põe para torrar. Aí mistura com... Põe para torrar. Põe no pilão, põe o café torrado e um pouco de açúcar junto. Para torrar só o café. Ah, é? Dá para fazer em casa, então? Fazer em casa, normal. Fazer em casa. Uma mão cheia assim já dá para fazer? Ou não? Não, faz bastante. E quando seco, fica bem pouco, né? E esse pezinho aqui, ele já está carregado, ó. Está carregadinho. É bastante, ó. É. Um grãozinho de café. É docinho, tá vendo? Ah, você pode comer assim? Pode, normal. Hum. É docinho o café. Deixa eu experimentar. Experimentar uma aqui. Isso aqui está bom para comer? Dá, pode comer, não. Não, não. Então, esse aqui. É mesmo, ó. É docinho. É limenso isso aqui. Isso aqui? É café de bom. Café. Ele é docinho, sabe? Não é de café. Não faz mal. Lá fazia café também? Quando você morava lá? Não. Não? Pode ir à planta de café. É, né? Ó, gente. Então, é isso aí. É um pezinho de café. Eu queria, passando aqui, eu falei, vou gravar para colocar no canal. E você que mora, muitas vezes aí, nasceu, né? É. Mora em apartamento, não conhece, né? Isso. Um pé de café. Olha aqui, na cidade de Mauá, que bacana. Aqui, em plena beirada da rua aqui. Um pé de café. Ô, 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 Limpio, o que é isso aqui? Eu queria ver que fruta que é essa daí, ó. Achou que era pitanga. Sabe, não? Não, não conheço, não. Parece a folhinha de pitanga, mas não é pitanga, não. Parece a ameixa, né? É. A ameixa também não. Não, né? A ameixa é essa aqui, ó. A ameixa é essa aqui. Mas tem outra coisa. Tem uma ameixa, né? Viu, gente? Então, é isso aí, ó. Então, tá aqui o pézinho de café. Mais um vídeo aqui pro canal Hortas e Jardins. E mostrando pra você, divulgando pra você que é a riqueza da natureza, né, Limpio? A natureza é rica. Você tendo um pedacinho de terra, você não passa fome, né? O Serginho, aqui, ó. Um pé de aranha aqui, mexerica. Mexerica? Essa aqui é mexerica. Olha aqui, ó. Pé de mexerica isso aí. Aí, gente. Olha o cheiro. Eu senti o cheiro. Você maçou a folha aí, né? Sentiu o cheiro aqui. Pézinho de mexerica. Bastante. Goiaba, olha aqui, ó. Vamos ver aqui o pé de goiaba. Olha que legal. Pé de goiaba aqui. A goiabeira já é meio diferente. Ela é meio rústica, né? A folha, né? Não é doença, não. É esse mesmo jeito, né? Aí, gente. E esse aqui, Limpio? Manga? Não, não. É abacate. 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 Olha o abacate lá, ó. Esse é o abacate. Deixa eu dar zoom no abacate lá. Ah, não dá pra dar zoom. Então tá o abacate aí. São dois abacates lá. É lá em cima, ó. Abacate lá. Tá bom, gente? Então é isso aí. Um vídeo rapidão aí pra mostrar pra vocês. Ah, pitanga é essa aí, Daniel? Essa é pitanga, Daniel? Essa é, né? Pitanga, né? Vê se é pitanga. Vê se é pitanga. Como é diferente. É feijão. Feijão, né? Ah, e feijão também, Daniel? É de feijão. E aqui, tomate? Ah, essa aqui é pitanga. Isso aqui é pitagueira. Pitanga, né? Então tá aí, gente. Eu vou encerrar por aqui, então. Tem mais um vídeo aí pro canal Hortes de Jardim. Mas o Malitaca chegou, né? Fazia a festa aí. E vai encerrar por aqui, então, hein? Forte abraço. Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal. Obrigado, Daniel, que participou do vídeo. Obrigado, Olímpio, que participou do vídeo. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.